Pessoal, antes de ter uma palestra de introdução, deixa eu pegar o nome aqui para ver o que está certo. Vai ser introdução, aprendizagem de computação, abordagem prática. Vai ser professor Cândido Xavier Lindonza Neto. Ele possui graduação em matemática pela Unicamp, mestrado em ciência da computação aqui no Unicamp, e doutorado em Universidades da Universidade de Princeton. Ele vive com ciência em computadoria de gráficos aqui pelo Unicamp, em 2000. Ele atualmente é professor associado à IACHE, na Escola de Art, Ciência e Humanidades, lá da USP, como se quiser. Ele tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em simulação e edificação com esses estudos de agentes, atuando principalmente nos seguintes temas, simulação e utilização de processos, e também de gráficos, e atuando. Professor, por favor, muito obrigado. Gikotsky diz o seguinte. Existe... Ele divide o conhecimento ao longo do tempo. Esse aqui é o seu histórico da sua vida. Então existe um grupo de conhecimento. E que ao longo do tempo você vai adquirindo e tomando posse do conhecimento. Então aqui, é o conhecimento ao longo do tempo que você adquiriu, você já se apropriou dele, você consegue usar. Por exemplo, quando você entrou na segunda série, você não conheceu muita matemática. Depois disso, ocorreu no salmo no meio que você já tinha, você se apropriou desse conhecimento. Existe o conhecimento... Então, essa aqui é a parte do conhecimento que já está apropriado, e essa aqui é a parte do conhecimento que ainda não foi apropriado. Na metade do caminho de se esperar, existe uma parte do conhecimento aqui, que é assim, você não se apropriou dele ainda, mas com o conhecimento que você já tem, você é capaz de se apropriar dele. Ele diz o seguinte, olha, essa parte do conhecimento que o aluno consegue se apropriar, que a criança que você deseja se apropriar, que essa brincadeira tem inicialmente, ela pode ser ampliada se você arranjar um brinquedo. Claro que esse brinquedo tem que ter alguma coisa a ver, esse brinquedo pode ser um joguinho, pode ser um joguinho de parágrafo, alguma coisa, por exemplo, chega para a criança e fala assim, o que sua mãe diria se ela estivesse aqui? Não, não, minha mãe não está aqui. Aí você diria para a criança, só para a criança. Faz de conta que sua mãe estava aqui. E ela viu isso assim, o que aconteceu aqui? Aí a criança responde, o que você fez? Você achou um brinquedo e ela se apropriou de alguma coisa da qual ela não conseguiu. Eu tomei a decisão de fazer a mesma coisa agora na criança. Meus alunos de teoria da computação. O que eu vou usar? Pensei em calculo. Bom, primeiro eu vou pensar um pouquinho na história e como é que eu cheguei nessa máquina que está aí em cima, que é o brinquedo que eu roubei com meus alunos. Essa máquina, na verdade, é o seguinte. Eu pensei nessa máquina e vou fazer com o relés de 5V para ficar uma voltagem só. Caralho, relés de 5V custou 3 vezes mais caro do de 12V. Aí ficou no final que eu até me falo de 5V, e não fico mais de 12V, e não fico mais de 12V, e não fico mais de 13V. Mas eu não sabia que estava a presença. Eu não digo só. Bom. Em 1936, Mark Turing. Descoberta e publicação da Mark Turing. Eu quero mostrar para vocês como fantástica é essa ideia, e o que é que Turing fez em 1936, e isso me ajudou a tentar entender. Em 1951, Mark Turing. Eles descobrem um automato finito, e um automato abrilha, ou afirada, e... Poxa! As duas máquinas anteriores, dois modelos computacionais anteriores à Mark Turing, só foram descobertas em... 15 anos depois da Mark Turing. Esses são inferiores. Por que que não se descobriu isso antes? A razão é um gênio que aconteceu, um sujeito genial, que apareceu no final do século 19. Infelizmente, embora ele fosse genial, ele atrapalhou um pouco. Ele criou um paradinho. Vejam só, por exemplo, essa máquina... algumas fotos dos planos dessa máquina que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Dá uma olhada nessa. Olha a complexidade mecânica dessa máquina. ... ... ... ... ... Essa é a máquina, está no museu de Londres, máquina diferencial de Babas, Babas é um cara fantástico, um gênio, correu quase no fim do século zero, só que Babas criou um paradigma interessante, na genialidade dele, ele estava fazendo uma máquina analítica e nunca conseguiu terminá-la, e a razão dele não conseguiu terminá-la é que essas coisas custavam caro, e o que acontecia? Ele tinha que trabalhar como mecânico que fazia mecânica fina para ele, sentar para planejar as coisas, trabalhar como político e conseguir dinheiro para determinar o que ele queria fazer. E nesse percurso da aplicação você acaba se perdendo, mas o que está por trás do Babas é, quanto mais difícil, mais complicado. Eu acredito que o que aconteceu mesmo é isso, um gênio com o Babas nos leva a acreditar em coisas erradas, se chega de ser aquele gênio e não conseguiu terminar, quanto menos... Qual é a diferença entre os japoneses e os brasileiros? Os japoneses são assim, suponhamos que um japonês quer fazer alguma coisa e todo mundo faz, ele fala assim, se todo mundo faz, eu posso também fazer e quem sabe melhor. O brasileiro pega assim, se todo mundo faz, para que eu preciso fazer? O japonês diz assim, algo que nunca ninguém fez. Ah, nunca ninguém fez, então eu posso ser o primeiro. O brasileiro pensa, se ninguém faz, muito menos eu. Ok, não é o caso, o problema de Babas, a gente olhava para quem estava no final do século XIX e pensava assim, poxa, se Babas não conseguiu ganhar um gênio, quem sou eu para fazer? É caro, é muito gênio, quer dizer, além de ter o seu jeito, tem que ser rico. Ah, mas há um engano em pensar em máquinas desse tipo. O que Turing fez, é quebrar esse paradigma. Turing acha uma máquina de uma instrução, com uma simplicidade fantástica, e ele quebra o paradigma. Então o que acontece? Uma coisa que eles dizem mais tarde, ah, claro, fica fácil, mas a gente estava bolando o neurônio, né? E na ideia de bolar o neurônio, eu vou bolar os dois modelos computacionais que nós usamos aqui. Serviu de ritmo e de teoria, é fácil explicar os três modelos computacionais, o autor do Felipe, o autor da propriedade, o autor e a magnitude, a gente apresentando essa ordem. Mas eles foram criados na ordem absolutamente de cada cena abaixo. O modelo mais complicado veio primeiro, quebrando o paradigma e depois descobriram os outros. E eu chego com meus alunos, conto essa história com eles e falo assim, será que não era possível fazer diferente? Vamos lá, invenções que já existiam, que estavam funcionando no final do século 19, final do século 19, vamos lá. Procramação e fila de papel, recordo. Herman Conevich já usava programação em papel perfurado já e fazia semência brincando com papel perfurado, conhecido. Energia elétrica, contato ou não contato, baseado em um plano isolante com o papel, conhecido, usado já. Vamos lá, o que mais? Lâmbada. A lâmbada ia ser por todas as aulas, Edson? Mil oitocentos é alguma coisa, mil oitocentos, sessentos, é isso? O que mais? Motores elétricos, já existiam até pequenas, nesse período aqui já existiam pequenas hidrelétricas já, e nos geradores de energia elétrica, e nos motores também já existiam, existiam motores mais piculares. Tem nenhuma outra coisa? O relé, o relé já existia nessa época aqui, relé usado em telefonia. Na verdade a telefonia herdou o relé do telégrafo, né? E o telégrafo era um relé. A única diferença é que no telégrafo, o relé, ele tem uma pontinha pesada e ele bate forte em cima da mesa. Então quando você liga, pá, 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 você batia, segurava e soltava, era um ponto longo. Você dava batida rápida, ponto curto. E assim se modificava e sem falava. Então relés já existiam. Mais tarde esses relés foram usados para fazer contato. O relé nada mais nada menos é, porque é um dispositivo elétrico assim ó. Você tem uma lubrinha de fio. Se você ligar essa lubrinha mais uma certa voltagem X, dentro dessa lubrinha de fio tem um material metálico. Esse material está dando uma placa de metal aqui, essa placa de metal liga-se pelos contatos. Aqui você liga um fio A. Então o que acontece? Se tem corrente passando aqui, forma um campo de corrente, forma um campo magnético perdido de corrente. Se o campo magnético faz com que essa parte de metálico transforme um ímã. Com isso dali, ele atrai essa superfície metálica de material ferroso. Se ele atrair, liga A com o ponto B. Se não tiver passando corrente, ligará com MC, MC. Outras palavras, relema, se você olhar na máquina que eu quero apresentar para vocês, ele tem um contato assim. Então, automaticamente, esse aqui é o pio MC, esse aqui é o pio B, esse aqui é o pio A, e esse aqui é o pio B. Ok? Realmente é isso aí. Outra coisa que já existia são as chaves. Chaves. Chaves para lidar e dizer que dá uma coisa. Existia a chave, não existia, era o encanto. Esse é o pio B, o que nós temos aqui. A lâmpada se utilizou da chave para ligar. Tomás Edson também tomou outra coisa na pesquisa, mas por ora nós não vamos usar isso não. Então, se o garoto de segundo grau quisesse fazer um trabalhinho de ciências, ele encontraria, para fazer um trabalhinho de ciências, esses itens no mercado. Chaves, relés, motores bipolares, lâmpadas... Se o pai dele fosse limpa, daria para montar uma pesquisa de coisas interessantes. O que eu vou montar usando lâmpadas, eu vou usar um motor bipolar, o que mais? Vou usar alguns relés, na verdade vou usar 150. 151 relés. Muitas chaves. Muitas chaves. Nossa. 150 relés e 80 chaves. Deixa eu contar um pouco como é que funciona, o que é a coisa básica. Vou mostrar como é que eu guardo alguma coisa menor. Porém aqui, mais 5 volts, pesando no relé de... Entrada, saída... O que que acontece se eu colocar... Se na entrada, de repente, eu coloco uma corrente, mais 5 volts. O relé se fecha, mesmo que eu tire a fonte de corrente da posição, o mais 5 volts flui. Agora, da entrada A para o ponto B, ele fica fechado de uma vez. Ele guarda o conteúdo dele, que é 1. Se eu desligar, se eu cortar o terra ou cortar o mais 5 volts, imediatamente ele volta à posição original. Então, eu consigo dar reset. Então... Para mim, eu vou ter... Estados são guardados em relés. A minha marca de estados, na verdade, é um conjunto de relés. Cada estado é um relé. Esse relé pode estar ativo, imediatamente, imediatamente. Não está passando por muito. O reset dele basta cortar até a ramo mais 5 volts. Cortando esses dois, imediatamente, ele não tem mais nada. Note que, se eu colocar a corrente aqui ou aqui, tanto faz, é um condutor. Cortando em qualquer um dos dois tipos. Se colocar a corrente, ele fica preso até que você desligue. Você desligue. Ó. Outra coisa que eu vou precisar, é alguma coisa assim. Eu preciso habilitar a passagem de corrente de um lado para o outro. De tal maneira que, assim, se tiver corrente em em, o valor x é copiado de x para 1, que são de y para x. Tanto faz a divisão. Ok? Como é que eu faço isso? Com relé? Acredite, só preciso desses dois sigelinhos. Eventualmente, eu posso te colocar uma chave aqui. Eu posso colocar uma chave aqui para decidir se eu quero ou não que esse fio funcione Às vezes tem corrente aí, mas eu não quero Se eu não quero que passe corrente, eu uso daí Se você olhar, é isso aqui que você está vendo nessa tabela com as chaves vermelhas assim, ok? E eu coloquei umas lâmpadas só para vocês saberem quais realidades são ativos, quais não Para poder ter alguma coisa visual Então por favor, meu cliente está aqui Quero mostrar para vocês o link do que eu fiz com meus alunos Ah, te mostrou só um detalhezinho Pensa nisso aqui O que que acontece? Se eu coloco o sinal X, leva algum tempo Alguns mil e segundos para que magnetize as atuais do perigo e esse cara fisicamente se movimenta, não é isso? Alguma fração de segundos depois, então esse cara ativa Alguma fração de segundos depois, esse cara ativa depois Alguma fração de segundos depois, esse cara ativa depois Alguma fração de segundos depois, esse cara ativa nesse momento Isso é uma coisa que eu não vou usar Se você olhar, o que tem no cinema aqui? Uma sequência de 31 desses casos Isso é importante para poder dar um atraso suficiente para que as coisas aconteçam A quantidade de controle é nada mais ou menos Que uma sequência de grazer cadeia Eu só estou contando quantas vezes Então, praticamente é isso Não tem nada de sofisticado aí Qualquer garoto de segundo grau No finalzinho do século XIX Poderia sentar com uma máquina dessa Se tivesse na mente A coisa certa Então, não tem nada de tão sofisticado Agora, a sua máquina está preparada Para reconhecer se o número é ou não o número de 3 Espero que esse quadro esteja perto do suficiente E, de vez em quando, não pode Então, não pode Isso vai acontecer Ok Deixa eu mostrar o que estou fazendo, tá? Eu vou usar Eu vou usar Note que cada um desses relays Representa um estado Para mim, isso aqui vai ser meu registrador principal E eu preciso de um registrador secundário Para guardar a resposta A resposta E uma função que eu vou mostrar para vocês Notaram que aqui O fio de dados é esse bit do meio Então, tem três trilhas A primeira trilha é a sincroninha Aqui tem um bit Qual que é? Zero Se bem que o primeiro é só para a sincroninha Aqui tem um bit é um Aqui tem um bit é zero 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 Aqui tem um bit é um 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 Certo? Procurar a veia em binário Porque daí me dá duas tabelas Se eu tivesse Se fosse Duas linhas bits Eu teria que colocar quatro tabelas Se fosse três linhas Eu teria que colocar oito tabelas Estou acumulizando a veia desse Então eu fiz binário Ok? Mas Dá para distrair Fazer um negócio bem maior O que é importante Aqui Então eu tenho O que é isso aqui? Isso aqui é uma chave O que está aí dentro É uma chave assim Então está aqui Metal Tem uma molinha Essa mola Força Força Isso a ficar aberto E aqui dentro Tem Uma chave que assim Então o que acontece? Quando isso aqui É empurrado Ele dá contato Esse fio com esse fio Quando ele relaxa Ele dá contato Esse fio com esse fio É igualzinho O que é esse aquele campo Então ele tem que Fisicamente empurrar Debaixo daquilo ali Tem um Uma trilha de plástico Assim Em que eu passo o papel Aqui em cima Se o papel tiver um buraco Um clips Que foi soltado Aqui ó Ele consegue cair Nessa vala No papel Essa vala No papel Um clips 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 do papel Então o que acontece? Eu consigo determinar Se é zero Ou se é um Movimentando essa chave Para cima Para baixo Mecânico Essa leitura É uma leitura puramente mecânica Tá? Vamos lá? Está aqui no pitilesschau Vamos lá Obrigado. Obrigado. Ok? Se ele terminar com a lâmpada acesa, ele reconheceu. Se ele terminar com a lâmpada apagada, ele não reconheceu. Ele reconheceu. Então, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo. Eu vou chamar as linhas, a primeira linha de Q0, a segunda linha de Q1, a terceira linha de Q2, a quarta linha de Q3, a última linha de Q4. No caso aí, eu só estou usando Q0, Q1, Q2 e Q1. Então, é assim. Inicialmente, vocês viram que eu pressionei esse botão aqui? Inicialmente, ativa Q0. Ficou assim. Agora, olha só. Do lado de cá, veja só. Aquele fio que tem o dado, que está aceso, está vendo? Ele está ativando esse relé, esse relé, esse relé, esse relé, esse relé. O que ele está fazendo? Ele vai alternar. Ou para lá, ou para cá. Que sinal ele está alternando? Esse primeiro relé aqui, ele pega esse fio verde claro aqui. Que vem do relé, saindo do relé Q0. Quer dizer, o Q0 pode ativar. Se vier o bit 0, ele ativa do lado de cá. Se vier o bit 1, ele ativa do lado de lá. Essa aqui é a tabela 1, essa aqui é a tabela 0. Vamos lá. Q0 com 0 está ativando o quê? A única chave ligada. Todo mundo está desligado e essa aqui está ligada. Está ativando o próprio Q0. O Q0 com 0 está ativando o próprio Q0. Agora vamos lá. O Q0 com 1 está ativando quem? O Q1. Vamos ver que é o Q2. O Q1. O Q1 com 0 ativa? O Q2. O Q1. O Q1 com 1 com 0. O Q0. O Q2. O Q1. O Q1. O Q1. O Q1. É certo? O Q1 com 1. Qual é a única chave que está ligada aqui atrás? Aqui, para acender aquela lâmpada? Olha, a única chave ligada para acender a lâmpada é essa aqui Se esse cartilha ativa, a lâmpada está sempre Ok? Agora vamos fazer com o 8 para vocês verem que deu tudo certo O 8 não é um múltiplo de 3, certo? Ele não deve reconhecer Vamos lá Como é que esse negócio funciona? Será que funciona direitinho? Vamos lá Muito bem Inicialmente Agora vamos passo a passo Um passo a passo para explicar para vocês o que acontece Aquele lá é o que a máquina está fazendo Está programada Vamos ter para vocês também que a gente continua aqui Agora vamos executar Levantar ele mais um pouco Imagina 0 1 Solução 1 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 15 17 16 18 18 18 19 19 21 21 20 20 21 O bit irá um, o bit irá um, que zero está ativo e vem um, quem que ele deve ativar? Conferem? Agora, esse um precisa vir para o restrador principal, então a par do que está aqui, que zero está ativo, não é para ficar ativo, mas a par do que está aqui, copiam o que está no restrador secundário para o restrador principal. Agora, o próximo passo, leia o próximo bit, o que ele leu? Zero. O próximo bit é zero. Q1 com zero? Ele deve ativar o Q2. O que? Do restrador? Beleza. Apaga o conteúdo do registrador principal, copia o secundário no principal. E agora? A desculpação. Agora eu vou fazer automaticamente, tá? Agora eu vou fazer tudo e vamos lá, vamos lá. Então, o próximo resultado, o que que deve ser? O próximo, ele vai ler o próximo bit, e dá o resultado. O próximo bit era? Zero. Zero com o que tinha, com o Q2 ativo, quem que ele deveria ativar? Q1. Não, Q2 ativo com Q1, exatamente. Agora eu já vi isso uma vez só. E o próximo? Zero de novo. Agora, né, se foi um zero que pegou, eu vou pegar o próximo. Pegou outro zero. Zero, Q1 está ativo. Vem um zero e quem é ativo? Que é dois. Confere? E agora, se eu tentar ir pro próximo, eu vou colocar a boa palavra, ele deve acabar e parar mantendo o Q2 ativo, certo? Lamento, não vai mais na frente. Vai lá aí. Quem é quadrativo? Q2 ativo? Não, então ele vai reconhecer a palavra. Oito não é múltiplo de três. Agora é uma coisa interessante. Vamos lá. Eu estou em Q0. Se eu estou em Q0, a gente diz que é final, que esse cara é múltiplo de três. Então, eu tenho um múltiplo de três e não um número do tipo 3K. Binário. Um número do tipo 3K. Vendo um zero, ele fica dividido. Ele dá um shift pra direita, significa que ele multiplicou por dois. Ele fica 6K. 6K é múltiplo de três. Então, quando vem um zero, ele continua o múltiplo de três. Beleza? Se der um um, ele fica 6K mais um. Isso é um múltiplo de três com o resto um. O QI é o resto. QI é resto um. Q2 é resto dois. Q0 é resto zero. Ok. Agora eu tenho um número múltiplo de três mais um. O que acontece se vier um zero? Ele fica 6K mais dois. Múltiplo de três mais dois. Portanto, se vier um zero, ele vai Q2. E se vier um um? 3K mais um. Múltiplo de dois, fica 6K mais dois, mais um. 6K mais três, que é o múltiplo de três. Agora eu tenho um número do tipo 3K mais dois. O que acontece se vier um zero? Ele fica 6K mais quatro. Que é o múltiplo de três mais um. Se vier um zero, ele fica no Q1. Se vier um, ele fica 6K mais quatro, mais um. Que é o múltiplo de três mais dois. Ok. Gente. O material que está aí usado, poderia ter sido usado no final do século XIX. Tudo isso poderia ter sido achado no final do século XIX. Agora olha só uma coisa interessante. Muito bem. Apresentei a máquina. Primeira pergunta. O que é a máquina? Eu quis economizar relês. Mas suponha que eu não preciso economizar relês. Ok? Pode usar quantos relês você quiser. Faça a máquina tão grande quanto você queira. Faça quantas tabelas você quiser. que ela faz. Pensando em uma máquina ideal. Uma orquestra ainda. Essa é só uma protótipa. E a segunda pergunta. O que é? Não faz. Deixa eu tentar melhorar essa máquina um pouquinho. Vamos supor. Que assim. Eu não tenho aqui. Cinco chaves. Suponhamos que eu possa fazer. Aqui eu estou toda hora ligando uma chave. Uma. Somente. Uma. E exatamente uma. Para cada linha. Não é isso? Suponhamos que você possa ligar. Quantas eu quiser. De cada lado. Inclusive essas daqui. Que você não está usando. Essa aqui na verdade. O que ela faz. Um estado pode ativar o outro. Sem precisar entrar nada. Em outras palavras. Dado o estado QI. Eu posso ter. Quantas. Quantas alertas. Eu quiser. Saindo de QI. Indo para qualquer estado. Inclusive para ele mesmo. Contendo 0. Quantas eu quiser. Contendo 1. E outras. Que assim. Sem soletrar nada. Um estado QI. Pode sem soletrar nada. Ativar um estado QJ. Que são essas tabelas aqui embaixo. Não faz sentido. Um estado. Sem soletrar nada. Ativar assim mesmo. Ele já está ativo mesmo. Por isso eu economizei. E os regrês. Ele tem que passar carrega. Não. Tem que passar carrega. Certo? Agora veja só. Vamos pensar nesse automato aqui. Q0. Sem soletrar nada. Ativa Q1. O 1. Ativa Q2. O 1. Ativa Q3. O Q3 é final. Aqui assim. O 1. 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 Vamos desligar o que estava ligando aqui. O 1. 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 consecutivos. Vai reconhecer esse aqui? Mas precisa ser consecutivo? É. Não. Esse aqui tem um montão de números, mas tem um desses que a gente tem. 1 e 0. Mas precisa ser consecutivo? Precisa. Porque só tem um check e você cair em Q3. Ele tem um quarto de números. Olha lá. Esse aqui ele reconhece? Reconhece. Tem 3 números consecutivos. Esse aqui ele reconhece? Não. O 8 ele vai reconhecer? Não. Então, ele só deve reconhecer esse aqui. O resto ele não deve reconhecer. Certo? Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Marcado estadencial. Marcado estadencial. Toda vez que eu ativo Q0, o que acontece? Automaticamente ele ativa Q1. Certo? Não reconheceu. Vamos tentar esse aqui. Marcado estadencial. Tá marcado. Tá marcado. Vamos lá. Não reconheceu. Não reconheceu. Não reconheceu mesmo. Vamos tentar esse aqui. Por um acaso, tá marcado certinho no estabelecimento. Certo? Não conheceu. Não reconheceu. Não reconhecermo. Tá certo? Na hora que passou os 3-1 para o seu tempo, ele ia começar a me conhecer. Na verdade, lá naquele modelo, no Q2, está subentendido que quando chega a zero ele volta para o estado inicial, né? Não, não está subentendido nada. Se chegar ao zero no Q2, o Q2 não ativa ninguém. Mas ele continua no estado Q2? Ele não é determinístico, ele não precisa se preocupar com isso daí. Mas qual estado que ele fica? Ele morre. Ele não chega no Q2. Ele tem um montão de estados ativos ao mesmo tempo, em paralelo. O problema é que tem um conceito por trás não determinístico que você está usando e eu não estou usando. Estou usando um outro diferente. Concorda aqui? Ele executou certinho. Ele está reconhecendo quem tem dois uns consecutivos e se não tem uns consecutivos ele não reconhece. Passei várias vezes e não reconheceu nenhum deles. Olha agora que interessante. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui atrás? E aí vai dar a equivalência dos dois. Vamos ver o que aconteceu com esse autônomo aqui, diferente do que bastinha os antes. Esse autônomo aqui é nome feminístico, certo? Será que vem alguma coisa nesse modo feminismo? Permitir que mais do que um estado seja ativo ao mesmo tempo? Vamos lá. Inicialmente, eu ativei o Q0 e a equipe conjuntada pelas y, fez o Q0 e obrigatoriamente ativou o Q1. Você apertou o Q0 e o Q1 acendeu. Gostou? A Y é direcional, quer dizer, o fio, a condutora de qualquer direção, certo? Se você olhar, vai ser isso mesmo. Então, quando eu ativo o Q0, fica ativo. Inicialmente, ficam ativos, vou marcar aqui, vou fazer uma tabelinha, dizer que estados estavam ativos. Inicialmente, o estado do Q0 estava ativo e o estado do Q1 estava ativo, certo? Inicialmente. Inicialmente, o que acontece se viermos zero? Vamos lá. Nós estamos acima do Q0, Q1, Q2 e 3. Ativo estavam Q0 e Q1. O que acontece se viermos zero? Se viermos zero, o Q0 vai ativar ele mesmo, certo? E o Q1 vai ativar quem? O zero? O Q1. Só vai ficar ativo com zero. Mas, se o zero está ativo, automaticamente ele ativa o Q2. Certo? Então, quando o Q0 e o Q1 estão ativo, se viermos zero, passam a ficar ativos no Q0 e o Q1. Se o Q0 e o Q1 estão ativos, inicialmente o Q0 e o Q1 estão ativos. Estou só marcando que lâmpadas estão acesas. Só isso. Conjunto de lâmpadas acesas. Tá? Se o Q0 e o Q1 estão ativos acesos e viermos zero, continua o Q0 e Q1 acesos. Ok? Muito bem. Mas, se vier um 1, há muito necessidade de uma maneira diferente. Vamos lá? Se vier um 1, o Q0 com 1 faz o quê? Estou estudando todas as possibilidades. Eu estou rodando agora essa programação para uma entrada genérica qualquer. Ok? Inicialmente, só aqueles dois estavam ativos. E eu estou estudando agora o que acontece. Vamos lá. O Q0 e o Q1 estavam ativos e veio um 1. O Q0 e o Q1 estavam ativos e veio um 1. O Q0 com 1 ativo é o próprio 1. E o Q0 com 1 ativo é o próprio 1. Ativa o Q2. O Q0 automaticamente ativa o Q1. Se vier, se essas duas lâmpadas não tiverem acesas e veio um 1, elas vão ficar acesas. O Q0 e Q1 e Q2. E agora? Bom, apareceu um conjunto diferente do lâmpadas acesas. Você vai colocar aqui e ver o que vai acontecer. O Q0, Q1 e Q2. O que acontece se o Q0 e o Q1 e o Q2 estão ativos e vem um 0? Então... O Q0 com 0 ativa o próprio Q0. O Q1 com 0 não ativa ninguém. O Q2 com 0 não ativa ninguém. Só fica isso aqui. Se o Q0 está ativo, automaticamente ele ativa o Q2. O Q1 com 0. O Q1 com 0. Então... Descobrimos que se vier um 1 passa uma ficativa. O Q0 com 0, Q1 com 2. E agora nós descobrimos que desse cara aqui, se vier um 0, ele volta para o anterior. está perdido, com acesa só, Q0 para a nota, Q0 e Q1 Q0 e Q2 são ativos e agora vem o 1 e não o 0 Q0 está ativo, vem o 1 e ativa quem? 0 O Q1 está ativo e vem o 1, o que é ativo? Q2 O Q2 dá ativo e vem o 1 e ativa Q3 Automaticamente o Q0 ativa o Q1 Se esses três aqui estão ativos e vem o 1 ele passa a ficar ativo, Q0 Q1 Q2 Vamos, apareceu um conjunto novo de lâmpadas acesas aqui 0 1 2 3 2 3 2 3 3 2 O Q1 O Q1 O Q2 O Q2 O Q2 O Q2 O Q3 são ativos O Q2 O Q2 O Q2 O Q2 ativa o Q2 mesmo O Q3 ativa Q3 O Q0 ativa o Q1 O Q0 vai dar Q0 O Q1 O Q2 O Q2 O Q2 O Q2 A lâmpada do estado final está ativa Então esse cara é final, esse cara é final Esquece o que está dentro das bolinhas e coloca R0, R1, R2, R3 O que é isso? Falta o determinismo Não ganha nada Não determinismo, só uma coisa legal Eu consigo mostrar que as expressões secundárias são iguais A outras não determinísticas Que são equivalentes Com isso eu respondi a questão O que ela faz? O que ela não faz? Suponhamos Que uma linguagem regular Se ela é regular Todo autômetro finito reconhece uma linguagem regular E se a linguagem regular existe um autômetro finito Que reconhece a linguagem As palavras da linguagem Então Eu posso começar definindo um lema assim Toda linguagem regular tem um autômetro finito que reconhece a palavra Estou chovendo no molhado Mas olha que bacana Você reconhece? Então quer dizer Existe um autômetro M Que tem um conjunto Que É Sigma Uma função de transição Um estado inicial Igual Que zero Um conjunto de estados finais Certo? Em que eu sei que esse cara aqui Quando ele é finito ele tem um número finito Então eu vou chamar de tamanho M Olha só Olha só Vamos pegar um Reconhece palavras Vamos pegar uma palavra suficientemente grande Ok? Então Certo Será que Q zero Q um Q2, etc. Q M Menos u Esta aí Os estados de um autômetro que reconhece a linguagem regular Suponha ele é uma linguagem regular Uma linguagem regular Então existe um autômetro Por definição Se ele é regular tem um autômetro que ele reconhece Se ela é regular e tem um motor que reconhece, vamos ver o que acontece com as palavras Digamos que eu vou pegar uma palavra da S que é igual a S1, S2, etc. SN, SN mais 1, etc. SK, supondo que K é igual a N É uma palavra com um K, tamanho K E suponhamos que essa palavra está na linguagem Toda palavra, eu posso dizer que existe um automato finito e se eu reconheço a palavra na linguagem particular Olha só o que é interessante Inicialmente, eu tenho um certo estado ativo Não supondo que é um estado ativo Pode ser um outro qualquer Veja, eu posso inicializar em qualquer estado Ok? Aí eu soletro a letra, a primeira letra da palavra Um certo estado de qualquer fica ativo Então eu vou determinar isso, certo? Um e somente um estado ativo em todo momento Daí eu soletro a letra S2 e algum outro estado fica ativo E assim por quê? Na hora que eu soletrar a letra SN Certo estado eu fico ativo, certo? Quantos estados eu tenho aqui? Quantos estados eu tenho aqui? N Não Não Estado inicial é um deles N mais 1 Então, ao soletrar as primeiras N letras da minha palavra Eu tenho N mais 1 status aqui embaixo, alguém está repetido Isso é alguém repetido? Né? Você fica na casa do pombo Eu tenho N mais 2 pominhos guardado em N casas Pelo menos uma casa tem pelo menos 2 pominhos, certo? Em outras palavras, uma dessas linhas tem pelo menos uma linha tem pelo menos 2 casas Seja 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 I O primeiro SI Né? Seja SI a letra, a primeira letra que eu soletro De alguma repetição A primeira repetição que aparecia, eu pego essa letra Seja SJ A primeira letra que eu falo, logo que repete o estado Seja SI Eu olho naquelas linhas Eu sei que tem linhas com repetição Agora eu vou olhando e falo assim Qual dessas marcas que são essas linhas com repetição? Olha o primeiro deles que se repete e a primeira repetição dele Se é repetição O meu I não é igual ao meu J, certo? Se não, é repetição Portanto, chama de X O pedaço da palavra S1, S2, etc SI Chama de Y o pedaço SI mais 1, etc SJ E chama de Z SJ mais 1, etc Até o fimzinho da palavra Olha só Na hora Eu saí do estado R0 Agora rebatizo esses estados todos Todos eles vamos falar assim R0, R1, etc Alguns desses são repetições de caras aqui dentro Então o que acontece? Eu saí do meu estado inicial Soletrei a palavra X E caí no estado SI R0, R1, etc Certo? Aí soletrei o meu Y1 Nesse autômetro que eu sei que existe E caí no RJ que é igualzinho ao R0 No mesmo estado Depois soletrei o meu Z C E caí num estado R, 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 N Em que esse estado aqui é final Porque a palavra também nem pode Agora só está curioso Não é verdade Que o meu Y Não é vazio? O Y é tudo o que eu fiz para repetir Então o Y não é vazio Tem pelo menos uma letra no Y Não é verdade Que o meu pedaço X Mais o meu pedaço Y Eu pego os dois pedaços da palavra É no máximo N Agora olha só Se eu pegar inicialmente a quem quiser Soleto o pedaço X Soleto o Y ou pode Soleto o pedaço X Soleto o Y Soleto quantas vezes eu quiser Soleto o Y Soleto o Y Soleto o Y Quantas vezes eu quiser Se eu não quiser Soleto o Y cai no estado final Todo mundo está na linguagem Se a linguagem é regular É verdade que existe um autômetro Logo toda palavra Soleto o Y Se eu pegar aqui Os dois primeiros pedaços não ultrapassam o número de status desse autômetro Dois O pedaço Y não é vazio Três Essa palavra está na linguagem qualquer que seja Se for uma dessas três condições É um absurdo Ok O dilema sai Bonitinho Você não tem que demonstrar usando o princípio da casa do povo Sai em vídeo Bom Aí o cara está feliz Vai embora Agora só vou falar Vai embora, vai apresentando uma conferência Apresenta esse trabalho, acha bonitinho E a gente se atua no aplaude Logo no finalzinho, depois da apresentação dele O cara fala assim Suponha Pega o seu autômetro Os múltiplos intérpretes Apaga o nome dos estados E coloca a variável A, variável B e variável C É assim Variável inicial é o estado inicial A é a variável inicial Ok? E assim A Com 0 vai para A Ou Com 1 vai para B Ou como ela é uma variável final pode ir para Y A palavra pode terminar aqui Olha só B Com 0 vai para C Com 1 vai para A C Com 0 vai para B Com 1 vai para C mesmo Olha que legal Eu criei Eu sou capaz de a partir da Do autômetro Criar uma gramática Que gera todas as palavras que o autômetro reconhece Será que isso é equivalente? Você mostrou Você mostrou Você chegou na especial E mostrou que é equivalente ao autômetro determinístico Mostrou que é equivalente ao autômetro determinístico Será que não é equivalente também? Hum Ele já viu o topo em lemas e falou assim O problema é gramática é isso Pega essa gramática S vai para 0 SU com Y Essa gramática gera uma linguagem que não é uma linguagem regular Ela fica super chateada E vai lá para o refeitório E vê um garçom Com uma pilha de pratos Colocando os pratos em cima das mesas Fala Claro Ele pediu o garçom Por favor volta comigo Eu preciso da sua ajuda na conferência Pronto Como eles gostaram pra caramba Eles foram com você no autômetro determinístico O autômetro da pilha Ele é não determinístico É só um autômetro de conferência mesmo Eu quero só mostrar como ele funciona Você explica Aí chega finalmente Se uma pilha melhorou E duas pilhas Claro Você põe a segunda pilha e mostra que melhora também Aí você mostra o seguinte A segunda pilha é a máquina de Turing Maltou duas pilhas Aí a terceira pilha Infelizmente não acrescenta mais não Aí você mostra que duas pilhas é igual a três pilhas Que é igual a quatro pilhas Ou melhor O autômetro com uma vida de papel É igual a duas filhas de papel E o autômetro com quantas filhas de papel Acabou Isso daí Eu chego no final Os meus alunos compram a ideia de que o autômetro é um negócio assim Super bacana Como você ganha os alunos do começo daquela época Quantas vezes eu pulei no autômetro de determinístico e não determinístico E eu perdi em todos os meus alunos ali Eu apresentava o nome determinístico Os alunos diziam Não vai Até logo Não quero mais ver Foi legal até aqui Esse autômetro com o não determinístico não entra na minha cabeça Quando eu comecei a ensinar desse modo aqui Passa batido Aí quando eu chego no autômetro da pilha Finalmente eu dou um conceito de não determinístico ligeiramente diferente Mas que significa a mesma coisa E aí eu dou as noção de instâncias funcionando em paralelo Como eu não sei trabalhar em paralelo Eu só tenho uma máquina Sou eu a máquina e o garçom Né? O que que eu faço? Eu guardo quais as possibilidades que eu tenho que ir pra frente E cada hora eu faço o backtracking Se não der certo eu volto no ponto que deu pra voltar Eles compram o monitim E aí eles estão com a noção de um determinismo perfeito Quando eu chegar na máquina de Turing Eles vão comprar qualquer coisa O que que aconteceu? Eu andava as duas para o noturno E... Algumas das aulas Sempre pra... Algumas das aulas da noite Pra eles sempre terminavam as onze horas da noite Dez e quarentena Meus alunos... Sempre tinham os quatro, cinco alunos Que ficavam depois da aula Não, professora, e não sei o que, não sei o que, não sei o que Aquilo que eu ia dar na aula seguinte Eles já estavam com a ideia na cabeça E se funcionasse assim? Na aula que vem vocês vão ver Daqui umas duas, três aulas vocês vão ver É, isso é uma boa ideia também Final Desafiei meus alunos Quando eu cheguei na máquina de Turing Desafiei meus alunos Escrevam uma máquina de Turing Uma máquina de Turing Que leia Símbolo de papel Cadeia alfa binária Símbolo vezes Cadeia beta binária Símbolo igual Cadeia gama binária Ela diz Verdadeiro Se alfa vezes beta É igual a gama Em binário Em binário Ela é falsa Se alfa vezes beta Não é igual a gama Alfa tem qualquer tamanho O beta tem qualquer tamanho 150 alunos foram desafiados 86 alunos fizeram as suas máquinas de Turing Funcionando Os 86 alunos começaram a competir entre eles Quem conseguia fazer a máquina de Turing Ouviu do curso que veio fazer O que ela fez? Ela conseguiu fazer uma máquina com 22 estados Aí os meus alunos estavam fazendo 46, 60 estados Ficaram loucos da vida Não vou fazer nenhum Lutaram, lutaram, lutaram Um conseguiu fazer com 19 estados Um outro aluno conseguiu fazer com 18 estados Gente, eles já estavam escovando o grid de máquina de Turing O que eles aprenderam em máquina de Turing Tem muito aluno zanzando pra ir fora Não aprendendo Por que? A motivação Você já conheceu um garoto ou um rapaz E ela foi extremamente antipática Ou ele foi extremamente antipático de cara Você não quer ver aquela pessoa Não tem nada a ver com o que a pessoa é Dissependo também assim Compre os alunos desde o começo E eles vão gostar de você Pelo pior que você passe no caminho Obrigado 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 Agradecer aqui ao professor Obrigado 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 Obrigado.